Ainda lembro, desespero, como um sonho virando ilusão Realidade, fantasia, presente e passado, encontro você Escuto a sua voz no meu ouvido, palavras que me aquecem mais Está tão perto, mas sempre distante, mas você finge não ver Sua boca cala, mas seus olhos dizem, almas que se encontram outra vez Outra vez Olhar e gestos, sensações Toques, sussurros, medo de se entregar Vejo na janela, uma lua bela Vestido nua, brisa fresca do mar Escuto a sua voz no meu ouvido, palavras que me aquecem mais Está tão perto, mas sempre distante, mas você finge não ver Sua boca cala, mas seus olhos dizem, almas que se encontram outra vez Está tão perto, mas sempre distante, mas você finge não ver Sua boca cala, mas seus olhos dizem, almas que se encontram outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Está tão perto, mas sempre distante, mas você finge não ver Sua boca cala, mas você finge não ver Sua boca cala, mas seus olhos dizem, almas que se encontram outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Deus te abençoe.